Em que momento ocorre o direito de resposta? O mini-debate dessa semana analisa esse e outros temas sobre a liberdade de imprensa e de expressão. Temos saudade dos tempos do direito de resposta. É um instrumento de demanda de utilização raríssimo. De uma certa forma, a sociedade brasileira não tem o domínio que quer isso verdadeiramente. Não há um direito de resposta específico, regulamentado. Numa democracia, quanto mais eu deixo, na tua opinião, resolver um problema, mais eu abro mão da minha cidadania. Mídia em debate, nesta quarta, 8 da noite.